tem um jogo de terça-feira contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. O Flamengo, como nós cobrimos lá, Bruno, e tantos outros amigos das mídias independentes do Bruno Negros estiveram na Eurofla dando um afago, transmitindo todo o carinho do torcedor para o time do Flamengo. O Flamengo fez essa sequência em Porto Alegre, irá fazer, na verdade, finalizar ela amanhã contra o Grêmio. O Flamengo fez um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, nos primeiros minutos contra o Internacional, em que foi prejudicado novamente, um pênalti escandaloso no Everton Ribeiro, que ali poderia ter decidido o jogo, porque ali era 18 minutos, possivelmente 3x0, porque quem ia bater o pênalti era o Gabigol. Não, 3x0. Bom, ali você matava o jogo, e o jogo depois ficou difícil, porque o Inter também tem as suas qualidades, o Flamengo deu alguns vacilos defensivos, faz parte que o Flamengo também tem essa característica também de, às vezes, ficar desperto a partir disso, é muito perigoso, a gente vai falar sobre isso. Sofre, o Flamengo sempre sofre, ele não passa o jogo sem sofrer, né? E a gente vai falar isso em relação, principalmente, para que isso não aconteça na final contra o Palmeiras, que é uma equipe experiente, é o atual campeão da Libertadores, tem o seu técnico atual campeão da Libertadores, e isso numa final não pode acontecer. Mas ali era um pênalti, que era 3x0 e matava o jogo. E o Flamengo fez um bom jogo, ganhou, fez os seus três pontos, o Atlético Mineiro não está tão confortável, o Atlético Mineiro tem grandes chances de ser campeão, mas o Flamengo vai lutar. E a minha pergunta para o Gui e depois para o Brunão era justamente essa, eu queria que você, do chat que está acompanhando a gente aqui, primeiramente, queria agradecer a todos vocês, tanto no Paparazzo Rubro Negro 2, como na Rubro News, muito obrigado pela participação de todos, pela audiência, a gente fica muito feliz, os canais Paparazzo Rubro Negro vêm crescendo assustadoramente no canal 2, no canal 1 também são mais de 1 milhão e 200 mil inscritos, então é muito obrigado mesmo, com muito carinho, eu também cheguei a quase a marca de 25,5 mil inscritos no meu canal, então muito obrigado pela audiência, pela paciência, pela confiança, e o programa sem vocês não tem sentido. Gui é o seguinte, para esse jogo contra o Grêmio, time praticamente mesclado, igual foi contra o Corinthians, acha que tem que dar mais minutagem para alguns atletas, como Rodrigo Caio, como Arrascaeto, Pedro, vai com o mesmo time contra o Inter, tem um sentimento, o que faria que Reginato se fosse o treinador do Flamengo? Cara, eu acho que esse jogo, obviamente a gente não pode jogar a toalha no Campeonato Brasileiro, jamais jogaremos, mas eu acho que a grande função desse jogo é dar minutagem para os jogadores que estão sem ritmo de jogo, sem dúvida, eu acho que esse jogo serve para isso, ele é um jogo de luxo, um treino de luxo, que a gente costuma falar, e sim, ele tem que ser utilizado para colocar Arrascaeta no jogo, para colocar Pedro no jogo, para sentir esses caras, porque por mais que seja arriscado colocar o Arrascaeta em campo, você não pode deixar o Arrascaeta cru do jeito que está para entrar em uma final de Libertadores, e ele vai ser titular, isso é certo, pela qualidade que tem, merece ser, por tudo que já fez também, então eu acho que esse jogo é crucial para isso, e acho que mesmo jogando dessa forma, enxergando o jogo desse jeito, ainda assim o favoritismo é nosso, porque ainda assim o nosso time é muito bom, você vai colocar Pedro de centroavante, você vai colocar Arrascaeta de meio, você já tem um baita do setor ofensivo, então eu acho assim, Júlio, eu acho que todos os jogadores que estão com alguma necessidade de ritmo de jogo, eles devem ser utilizados nessa partida, os jogadores que já vêm em uma sequência, que já estão com ritmo de jogo, é o caso aí, Cabigol, Andréas Pereira, William Arão, esses caras até tudo bem, segurar esses caras, eles estão voando, eles estão bem, não tem mistério com esses caras aí, o problema é quem está voltando agora, o próprio Felipe Luiz, eu não sei se eu deixaria ele no banco não, porque ele também teve uma temporada um pouco irregular, muitos jogos de ausência, ah, voltou agora, voltou, vamos preservar ele, não sei se é melhor dar minutos para ele, do que preservar, de repente para ele chegar inteirão nessa final, então eu olharia esse jogo dessa forma, quem precisa de minutos, quem precisa de ritmo, quem? Ah, o jogador tal, o jogador tal, o jogador tal, então vamos utilizar esses caras para jogar no jogo contra o Grêmio, eu pensaria mais nisso, acho que a prioridade para esse jogo seria isso, na minha visão, sabe? Perfeito, perfeito, Gui, a tua posição sobre esse tópico, esse assunto, Bruno, lembrando que o Flamengo ainda tem chance de ser campeão, é muito difícil, há um favorecimento claro em relação ao Atlético de Rio, claro e evidente, está dando retorno aí, Gui, melhorou, melhorou, desculpa, eu acabei não ouvindo, Júlio, se puder repetir, na verdade é o seguinte, qual a tua posição, o Gui deu a posição dele em relação a quem escalar, a como ir a campo amanhã, diante do Grêmio, desse jogo que o Flamengo vai cumprir, que estava faltando para poder acertar ali a tabela, e além disso, é importante essa vitória, o Flamengo ainda tem chance, remotas, mas tem chance, se eu não me engano, é o único time que pode tirar o título do Atlético de Rio, até matematicamente, com a vitória do Fortaleza diante do Palmeiras, então o Palmeiras não tem mais chance de título, e o Atlético tem sido favorecido descaradamente, e novamente foi favorecido de novo contra o Juventude. É, o campeonato está manchado, infelizmente, pela arbitragem, isso é um fato, se o Atlético for o campeão, o que eu acho, sinceramente, que vai acontecer, ele não tem nada a ver com isso, os jogadores do Atlético, eles têm feito boas partidas ao longo do campeonato, e têm tido um diferencial, que é mesmo quando eles jogam a mão, eles conseguem vencer, ora sim, com a ajuda da arbitragem, ora com um pouquinho de sorte, enfim, mas, pensando, na partida de terça-feira, eu acho que ela está, estando na semana da final da Libertadores, ela tem que ser utilizada, como disse o Gui, como um laboratório, laboratório, jogadores que precisam de minutagem, precisam sim estar em campo, tá, jogadores que não tem ritmo, para readquirir, que é o caso do Arrascaeta, por exemplo, e aí a gente pode pensar, por exemplo, existem jogadores que sentem muito a falta de ritmo quando retornam, outros não sentem tanto, e isso tem que ser avaliado caso a caso, o Arrascaeta, para mim, ele é um caso a parte, ele precisa estar em campo, não os 90 minutos, porque eu acho que ele não vai aguentar, como para mim também não vai aguentar os 90 minutos na final, mas ele precisa, porque ele ficou muito tempo inativo, e ele precisa ganhar confiança, quando você volta de uma lesão, principalmente uma lesão muscular, de uma torção, de algo que te deixou inativo por muito tempo, ele precisa ganhar confiança, e isso você só adquire no jogo, porque no treino teu colega vai tirar o pé, ele não vai te machucar, ele sabe o que está acontecendo, no jogo, meus amigos, ninguém está preocupado com isso, e não tem que estar mesmo, não tem que estar, o Grêmio tem as suas aspirações, está lutando para não cair, então o jogo acaba sendo um grande teste, também para jogadores que estão retornando, ou seja, muito acima de um treino, é por isso que a gente considera um treino de luxo, mas é claro, o objetivo maior é a final de sábado, mas para esses jogadores, eu acho que eles têm que estar em campo sim, independente disso, com eles ou sem eles, o time reserva do Flamengo, hoje é um time muito forte, que seria time titular em várias equipes do Brasil, então, nada mais justo que esses caras estarem em campo, esses que eu digo, eles precisam de minutagem, e quanto mais jogadores o Renato tiver para sábado, à disposição, que possam ou entrar jogando, ou entrar no segundo tempo, ou seja, estarem disponíveis, e num bom nível técnico e físico, claro que ele tem que utilizar, e para isso, essas partidas acabam ajudando muito, aqueles que não conseguem entrar em campo todos os jogos, e o Zico deu inclusive um pitaco, na opinião dele, eu vi a entrevista que ele concedeu ao, acho que ao Bate-Bola, eu não lembro agora o nome do programa, na ESPN, no canal Disney, estava lá o Ply Raul junto com o Luiz Guilherme, João Guilherme, João Guilherme junto com o Ply Raul, eu vi esse programa, e ele fala inclusive do posicionamento do André, que foi o jogador que veio para substituir o Gerson, teoricamente na função, embora sejam características diferentes, e que ele acha, acredita, justamente igual a opinião do Renato, de que o André joga melhor, vindo com a bola de frente, não jogando de costas, jogando de costas a gente diz como aquele meia, que vem pegar a bola nos volantes, vem chegar na ponta ali, para poder dar uma assistência ao lateral, e fazer a construção de jogadas, e ele diz que o André não tem essa característica, embora ele seja um jogador com qualidade de um meia, mas não tem características para ser esse 10, esse meia, e que ele atua melhor ali como volante, concorda com o Zico? Eu super concordo, até porque, como disse o Gui, e eu acho que é uma opinião geral do rubro negro, o que diz o Zico, ele tem a ideia de aconselhar, mas é praticamente uma ordem, ouvir um conselho do Zico, e executar da forma como ele acha correto, porque o cara, além de ter sido tudo isso, que a gente conhece, o entendimento dele de leitura de jogo, sempre fez muita diferença, para a técnica muito qualificada que ele tinha, ou seja, aquele famoso jogador, que antes de receber a bola, já sabe o que vai fazer com ela, então ele tem muito boa leitura, e quando ele fala do André, eu concordo totalmente com o que diz o Zico, por um motivo muito simples, eu gosto mais do André jogando na função de segundo homem, por dois motivos, primeiro, porque ele não recebe uma marcação de um volante, ou seja, ele recebe a marcação de um meia, ele tem muito mais característica de distribuição de jogo, do que daquele famoso último passe, ele distribui muito bem o jogo, mas ele tem algo jogando de segundo homem, que me agrada muito, e que eu vi nesse último jogo, por exemplo, ele pisa na área do adversário, e o que aconteceu no segundo gol do Flamengo, nada mais é do que a função do segundo volante, entrando como elemento de surpresa, por quê? Porque ele não trouxe marcação nenhuma com ele, se a gente pudesse observar de novo o segundo gol do Flamengo, essa jogada aqui, é um passe do lado esquerdo do Vitinho para o meio, o Gabriel traz a marcação de dentro da área com ele, porque ele sai e faz um corta-luz, o Everton dá aquela cavadinha, e o André está entrando sozinho, ou seja, ele é um volante, um segundo volante, que tem por característica o chute de longa distância, mas ele também pisa na área do adversário, e como meia, com certeza ele traria a marcação de um volante com ele, o que dificulta muito mais a vida dele, tanto para receber essa bola, quanto na hora de finalizar, então ele é muito mais importante, ele para mim tem muito mais característica de um jogador de distribuição de jogo, do que de fato do último passe, mas ele também pisa na área, como segundo volante, ele entra como elemento surpresa, como meia, ele não é tão surpreso assim, porque tem um volante colado nele, então para mim, é ali que ele tem que jogar, é ali que ele rende mais, agora, o Flamengo precisa, precisa e precisa muito, porque isso aconteceu nos últimos jogos, o Andrés e o Arão, eles não tem nenhuma característica de marcação, o Arão inclusive, ele tem muito boa leitura de jogo, ou seja, ele consegue antever alguns passos, para conseguir antecipar, mas marcação, Brukutu, ladrão de bolas, ele nunca foi, e às vezes o que a gente vê, é que esses dois jogadores, estão correndo atrás do adversário, tem jogador flutuando, nas costas deles dois, então o Flamengo, ou tem que avançar, a primeira linha, para encostar mais nos volantes, ou tem que mantê-los, muito mais ligados, justamente para não ter jogador flutuando, mas tirando isso, ofensivamente, o Andrés tem que jogar, na função de segundo homem sim, eu concordo com o que disse o Zico. O que que acontece, Letícia, é aproveitar além disso, falar sobre o Davi Luiz, o Zico falou sobre o Davi também, a importância, como é um jogador experiente, europeu, como é importante ter o Davi, para uma final como essa, lembrando que o Davi já jogou Champions, pelo Benfica, pelo Chelsea, pelo PSG, enfim. Com certeza, Júlio, primeiramente, sobre essa questão do Andrés, eu acho que o Zico foi perfeito, na leitura dele, ele conhece da posição, quando ele fala assim, o Andrés é um cara que tem que jogar de frente, não é um jogador que tem a qualidade para jogar de costas, não é todo jogador que tem esse estilo, não é o caso do Andrés. E ele deu duas características, que eu achei muito importante na fala do Zico, a primeira, ele fala assim, o Andrés é um cara para tabelas, e para ajudar nessa questão de inverter jogadas, e de fato, o Andrés tem muita técnica para isso, tanto que a tabela do segundo gol, foi construída dessa forma, ele pega, recebe, e aí tem uma troca ali, entre Vitinho e Hérvito Ribeiro, e a tabela com o Andrés aparecendo como esse elemento surpresa, e fazendo gol ali aos 11 minutos. Então, ele é esse tipo de jogador. E aí o Zico complementa falando, já ele não tem essa técnica para enfiadas curtas, para um jogador como o Bruno Henrique, um Gabigol, que às vezes entra ali para receber, ele não é esse jogador para jogar perto dos atacantes, você vê que ele fica um pouco perdido e deslocado, a gente tentou, e até falou aqui, acho que ele como terceiro jogador ali no meio de campo, pode funcionar, porque ele é um jogador meia, mas no Flamengo ele não rendeu, então, eu acho que o Zico foi bem feliz sobre isso, e sobre o Davi Luiz, eu acho que a palavra de todos não é muito diferente diante das circunstâncias, Davi Luiz está jogando muito, é um jogador que tem muito a oferecer pelo Flamengo, imagina quando ele tiver realmente 100% para jogar uma sequência de jogos, quando o DM liberar e tiver tudo certo com ele, para ele manter essa sequência de jogos no Flamengo, e acho até julho e bancada, que temporada que vem o Davi Luiz vai estar voando, vai estar 100% inteiro aí, eu acho que vai matar a pau aí, pegando todos os campeonatos possíveis que possa jogar, não sei se vai ser com o Rodrigo Caio, espero que sim, é que o Rodrigo Caio está nessa estabilidade, mas espero que sim, então o Davi Luiz não tem muito o que falar, está jogando muito, tem qualidade ofensiva, tem qualidade defensiva, que dá aula, não é só um zagueiro, ele dá aula, muitos zagueiros em vários lances, marcariam uma falta, a penalidade poderia até ser expulso, ele não, ele chega com tranquilidade no lance, ele tira bolas que alguns poderiam comprometer, e ele tira em cima do lance com muita precisão, e faz interceptações maravilhosas, então além disso a qualidade ofensiva, a invertida de bola, a saída com qualidade, a visão de jogo, Davi Luiz para mim é um jogador completo, já não era tão utilizado na Europa, mas no Brasil deixa claro o quanto esses jogadores sobram.